Sustentabilidade e reciclamento São as palavras do momento Se você tem uma CPU aí usada Um computador parado que não vai usar mais Ou que só sobrou o gabinete Vejam essa grande dica Um produto que poderia ir pro lixo E demorar a se decompor na natureza Pode se transformar em uma churrasqueira Isso mesmo Churrasqueira ecológica Aproveitando gabinete de computador Muito fácil de fazer Ao desmontar o computador e sobrando somente mesmo o gabinete Você pode dimensionar as peças dele Lacrando a lateral e o fundo E colocando uma grade Você já tem uma churrasqueira aí Aproveite as férias com os filhos Com os amigos Faça o churrasquinho em casa Com a churrasqueira ecológica Dê mais vida útil aos aparelhos Que você jogaria ao lixo E dê uma funcionalidade e finalidade melhor Vejam bem aí O que seu computador usado pode se transformar É uma boa dica Para dar mais continuidade de vida aos produtos E não jogar no meio ambiente Para que venha estragar Prejudicar Nós mesmos Adere esta imagem Adere esta notícia Faça parte do nosso grupo no Facebook De sustentabilidade e reaproveitamento Reciclagem é a palavra do futuro Sustentabilidade é o nosso plano De sustentabilidade é o nosso plano Obrigado.